São esses clipes aqui que vão auxiliar você na hora de estabilizar os tecidos, os materiais, os estruturadores que você precisa estar estabilizando na hora da costura. Pode ser esse tipo de clipes aqui, que são os clipes muito usados na costura criativa, no patchwork. Ou, se você não tiver, pode ser simplesmente um pegador de papel, um clipe de papel mesmo, que também vai auxiliar muito. Inclusive, existe aqueles bem grandes, como este aqui, que quando você tem uma camada muito grande e espessa de material, vai te auxiliar bastante a estabilizar os materiais que você está costurando naquele momento. Também, os alfinetes, em especial, esses aqui que são bem fininhos, geralmente tem a cabeça em formato de flor, às vezes de botão de borboleta. Então, esses mais fininhos auxiliam muito também, porque você pode até costurar em cima, que ele não vai danificar a sua agulha. Ele também é um estabilizador. Então, prefere os alfinetes de patchwork, que são maiores, né, mais compridos, e também são mais fininhos, que vai te facilitar. Então, esses são os estabilizadores, que são materiais auxiliares na costura criativa. Mas há outros também que vão te auxiliar. Um outro estabilizador se chama cola temporária. A cola temporária, ai, tem um monte de gente que ama cola temporária, inclusive eu. Existem diversas marcas. Eu, no momento, tenho essa aqui, mas existem outras marcas também, tão boas e eficientes quanto essa. O problema da cola temporária é que quando você começa a usá-la, você fica dependente dela. Porque você consegue já colocar o tecido do tamanho certinho do seu estruturador, já consegue refilar, costurar sem alfinetes e sem os prendedores. Então, ela também é um auxiliar aí na sua costura criativa. E aí E aí